A Playstation soltou o resultado de vendas do Playstation 5 do último trimestre fiscal, ou seja, quantos Playstation 5 venderam, e aí eu tô com um monte de gráficos e coisinhas legais pra mostrar pra vocês, e a gente conversar e avaliar um pouquinho desse cenário de mercado, o que que muda pra você, flopou, não flopou, tá abaixo, tá acima, mas enfim, por base, muda nada na sua vida, a não ser que você seja um investidor da Playstation, que eu imagino que você não é, nem CEO em nada do tipo. Então assim, fica tranquilo, tá estável, né, mas de novo, eu vou mostrar alguns números, algumas coisas que eu acho legal pra gente dar uma olhadinha no mercado de maneira geral de games, a gente sempre troca uma ideia aqui sobre mercado de games, então eu acho que é um papo que vai ser interessante, eu vou tentar transformar essa coisa meio chata em algo que talvez faça alguma diferença na sua vida, tá bom? Então, e outra, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas me perguntam, Tiff, vale a pena comprar o console agora, não vale, tem futuro, não tem futuro, enfim, com isso aqui a gente começa a tentar teorizar algumas coisas, nada muito definitivo. Tá, só pra explicar pra vocês então, aqui são os trimestres do Playstation 5, né, então desde o primeiro lá de janeiro e março do ano fiscal, né, então esse aqui é o ano fiscal de 2020, né, e aí ele vai dividindo em trimestres, até o momento que a gente tem as vendas, na verdade aqui é o ano, né, então o quanto que vendeu naquele ano e o de tempo completo, né, de ciclo de vida completo daquele trimestre fiscal. Lembrando que a gente não tá falando de janeiro a dezembro, a gente tá falando de ano fiscal, que é, começa em abril e acaba em março, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o ano de abril a março, né, e cada um dos trimestres, né, eles chamam de quarter, que é um quarto do ano, ou seja, três meses pra gente, trimestre, certo? E aqui a gente tem umas vendas, né, e na verdade o que acabou de sair é esse número aqui, ó, 2.4 milhões de unidades vendidas, o que já é um pouquinho ruim quando a gente compara com os outros anos, né, ano passado, no mesmo período, ele vendeu 3.3 milhões e no ano anterior, no mesmo período, tinha medido 2.4 milhões e no ano anterior, aí sim, 2.3, tá? O que que isso aqui mostra? Primeiro tudo tá estável, tá? Estável mesmo, assim, apesar de estar um pouco abaixo do ano passado, não dava pra esperar muita coisa, porque a Playstation está praticamente sem nenhum grande anúncio pra esse ano, né, o maior é o Astro, que, né, não é um God of War, né, mano? Então é normal que não venda consoles e também tem algumas questões que estão fazendo as pessoas segurarem a compra, certo? Como eu não sou, eu sou de Humanas, eu não gosto das tabelas muito assim, essa tabela aqui tá mais legal, só pra vocês entenderem uma comparação de como foi o período de vida, nesse mesmo período, tá? Esse mesmo período do Playstation 5 no Playstation 4. O Playstation 4 tinha vendido até essa altura do campeonato, cerca aí de 1, eu sou de Humanas de novo, né, ficou um pouco difícil, mas é 1.8 milhões de unidades a mais, certo? Então isso aqui é o equivalente a esse período, obviamente que o Playstation 4 vendeu muito mais consoles, certo? Quando a gente olha aqui, isso aqui é um gráfico pra vocês darem uma olhadinha em como que o tempo foi passando e aí as vendas foram se distanciando, né, então o gráfico vermelho aqui são as vendas do mesmo período, de novo, períodos comparados, tá? Do Playstation 4 ao Playstation 5, certo? A gente pode ver aqui o Playstation 4 começando a desbancar ali no que seria o quinto trimestre, né, ou seja, um ano mais ou menos do lançamento depois, as férias do ano seguinte, e aí ele dá essa deslanchadinha, ele pega uma grande distância aqui, no meio ele começa a diminuir bastante, tá? Algumas pessoas estão atribuindo essa diminuição aqui ao lançamento do Playstation Slim e também a diminuição do preço, né? Não foi muito grande, mas já foi o suficiente pra conectar algumas pessoas principalmente aqui. O que é muito legal da gente perceber e na verdade o que mostra toda a solidez das vendas de Playstation 5, por mais que esteja abaixo da venda do Playstation 4, é lembrar que todo esse começo aqui praticamente estivemos no meio de uma pandemia e essa pandemia não só afetou a nossa vida financeira individual, mas também afetou o fornecimento de componentes para a construção do console. Então todo esse período foi muito caótico, muito tempo em falta, então isso aqui também justificaria uma falha, um início um pouquinho inferior ao lançamento do Playstation 4, né? Um cenário mais instável e um console também que foi lançado a um preço de valor mais alto. Das tabelas muito legais, eu gostei dessa! Essa é uma tabela bem legal, tá? A gente tem aqui a venda em milhões total dos consoles, né? Então você lembra que eu fiz aquela comparação de período, né? Essa comparação de período aqui era de período, só que agora a gente vê aí com vendas totais do Playstation 4 chegando a 117.2 milhões com muito mais tempo de vida do que o Playstation 5 que está nas suas 61.7 milhões de unidades vendidas agora no total, certo? Uma coisa muito bacana da gente ver aqui é que de fato é o console Playstation menos vendido, né? Até menos que o PSP, então ele vai realmente passar aí por um período de crescimento, né? O Vita está aqui também, porque é uma tristeza. O Vita é excelente, né? Uma pena que ele foi tão mal, né? E enfim, descontinuado. Tomara que a Playstation volte com um portátil maneiro. Que ele tem um portal, uma portátil para o streaming, né? Um portátil vivo sem precisar de conexão com a internet, por mais que eu goste de portal. Enfim, e aí a gente vai vendo aí que nessa caminhada é bem provável que o Playstation 5 venda até mais mesmo do que o próprio Playstation 1, tá? Não acho que passe o Playstation 2. Não dá para saber sobre o Playstation 4, mas ele provavelmente não. Ao que tudo indica, ele deve passar o Playstation 1. O que pode mudar todo esse cenário na minha visão, né? Vou voltar para a tabela chata, infelizmente. A gente está prestes a ter dois anúncios muito importantes que vão vender muito videogame. Um deles é o Playstation 5 Pro. Eu acho que vai ser anunciado em breve. Se não for no metade do ano que vem, por ali, talvez mais pertinho do GTA seja o momento. Ou talvez um pouco depois do GTA. Porque esse seria o segundo grande momento de lançamento, né? De venda de consoles, que é o GTA 5. Aonde você vai jogar o GTA 5? Eu não tenho console, Patife? Eu quero falar com você. Eu sei que não tem console ainda que não sabe onde vai jogar o Playstation 5. Onde você vai jogar o GTA, se você tiver condições ali de investir num console até lá, né? Só vai sair no lançamento exclusivo para consoles. Então, se você me falar Steam Verde aí, não vai adiantar nada. Porque ele vai sair só para consoles, a princípio. Então, se você quiser jogar no dia do lançamento, você vai ter que ter um console. E isso é uma das coisas que as pessoas estão esperando para investir os seus dinheiros em um console até lá. Certo? E aí, a gente vai para uma das comparações inúteis. Isso aqui é uma das comparações que eu considero extremamente inúteis de toda essa comparação de venda de consoles. É a comparação do Playstation 5 e do Xbox Series durante toda a sua vida. E aí, o Playstation está vendendo mais ou menos aí o que seria três unidades para cada uma unidade do console Xbox vendidas. Mas isso, de novo, eu acho isso aqui um gráfico tão blá para se compartilhar, porque a gente já sabe que a estratégia da Xbox é diferente. É algo que o Phil Spencer já vinha se posicionando há muito tempo, né? A ideia dele realmente não é a necessidade de um console. Então, é você jogar no celular, é você jogar na nuvem. E eu estou cada vez mais convivendo com pessoas que estão jogando muito pela nuvem. Então, esse é o tipo de gráfico que não serve para nada, só para gerar uma briguinha de console meio inútil. Porque, de novo, isso aqui não quer dizer nada, né? E, ao mesmo tempo que tem essa comparação aqui, até esqueci de deixar ela grande, que é uma comparação que mostra o quanto inútil que é a comparação entre um console e outro. Porque, se a gente for comparar o Xbox Series, o Playstation 5 e o Nintendo Switch, o Nintendo Switch, obviamente, que vendeu muito mais. 143 milhões de unidades vendidas, muito mais versão. Ele tem a versão OLED, ele tem a versão normal, ele tem a versão Lite. Ele tem muito mais tempo de vida. Inclusive, aqui ele coloca como nona geração, mas o Switch é considerado oitava geração. Então, olha para você ver que loucura, né? Esse gráfico, ele é tão meio abobado de fazer. A comparação entre uma empresa e outra, ela acaba sendo tão abobada que, quando a Nintendo chegar no que seria a nona geração, ou seja, o equivalente ao Playstation 5 e Xbox Series, ela vai começar com zero, né? Então, ela vai ter muito menos tempo de vida. Então, e depois a gente não sabe do futuro, mas a Nintendo realmente vende muito, né? Não tem como, o portátil é muito forte, a Nintendo é muito forte, né? Então, tem pessoas que chamam videogame de Nintendo. É louco, né? Enfim, mas o mais doido também de todos esses gráficos é como eles se comunicam. Porque quando eu te mostro o Nintendo Switch a 142 milhões de unidades, aí eu posso voltar nesse aqui e mostrar que o Playstation 2 aí realmente tem 160 milhões. Então, não é difícil que o Switch passe o Playstation 2 ainda em vida, né? Não sabemos aí, na verdade, quando que vai ser o Switch 2, que deve demorar também. O Switch teve um ano mais fraco de lançamentos. Eu acho que nenhum deles foi muito fraco, principalmente quando a gente fala de multiplataforma e jogos independentes. Mas foi mais fraco também, não teve um Zelda, não teve, né, um jogo extremamente revolucionário. O que deu uma segurada nas vendas do Nintendo Switch também. Mas não era sobre isso que a gente ia falar. Claro, certo, manos? Enfim, resumo da ópera agora. Eu queria não só mostrar os números aqui, mas falar um pouquinho sobre interpretação também pra gente bater um papo, né? O console ainda tá longe de morrer, né? Apesar da estratégia da Xbox ser realmente se distanciar da necessidade de um produto físico na sua casa. É um negócio que, de certa maneira, gera alguns tipos de custos e tudo mais. Eu acho que a Xbox ainda vai se manter dessa maneira, com a estrutura, por mais que esteja muito atrás em vendas. Porque, como eu falei, não é uma prioridade da Xbox. Ela prioriza muito que as pessoas joguem na plataforma Xbox, seja no PC, seja na nuvem, que whatever, né, da maneira que a pessoa quiser. Já a Playstation vem sempre sendo muito sólida e muito forte, né? É uma empresa que sabe se posicionar no mercado e que, mesmo num ano que não tem grandes lançamentos, né? Ela realmente conseguiu colocar suas vendas num patamar agradável, né? Mas não tem, não tem. A gente tá sem anúncio de jogo, né? Como eu falei, o mais esperado esse ano é o Astrobot, tá ligado? Que é uma loucura, né? Que a gente não tá falando aqui de um Uncharted, de um God of War. A gente tá falando de um Astrobot, né? Então, vendeu bem. Vendeu mal em comparação com o próprio Playstation 5. Mas não tinha como vender mais que isso, né? Eu acho que é todo um processo sendo colocado pro desenvolvimento agora do Playstation 5 Pro e também das vendas prévias de GTA. Então, se prepara... Mano, se preparem, porque agora, conforme GTA coisa for saindo, velho, Playstation e Xbox vão chegar com tudo em cima e aí o pessoal vai começar a ter mais informações sobre qual que é a melhor plataforma pra investir. Então, muitas pessoas que não têm console vão vir pros consoles por causa do GTA 6, né? Eu falei GTA 6? Eu falei GTA 5 o vídeo inteiro. O DDA, às vezes, ataca. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Muda alguma coisa na sua vida? Talvez seja investidor. Talvez não. Talvez você realmente só esteja preocupado com o futuro dos consoles. Como eu falei, eu realmente acredito no futuro de consoles sempre sendo uma ideia das empresas manterem a gente mais ali, né? Então, tem alguns números muito legais também que saíram da Playstation. Por exemplo, o número de assinantes de Crunchyroll pelo Playstation. Sim, tá em 15 milhões. O que é um número assustador, tá? 15 milhões de assinantes de Crunchyroll pelo Playstation é loucura. As pessoas realmente consomem anime no Playstation, né? E a gente também pode falar sobre outros vários fatores que fazem com que o dinheiro do usuário fique naquele console, por mais que ele não necessariamente tenha ali, que ele compre exclusivos, ou enfim, né? Então, muita coisa acontecendo, mas esse quarter só posiciona a gente realmente que o mercado tá tomando uma estrutura um pouquinho melhor depois daquele ano de pandemia, depois desses anos com lançamentos caóticos, de uma disputa bem forte entre todas as plataformas, né? A gente tá realmente vendo o que vai acontecer, ainda mais antes de um Nintendo Switch 2. Loucura, né? Eu gosto, ó. Eu fico feliz. É uma besteira. Eu acho uma besteira isso. Eu acho legal, é feliz. Eu gosto de falar essas coisas. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra mais conteúdo. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Comenta aí quem é você na fila do Playstation. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E tchau.